Foi comemorado nesta quarta-feira o Dia do Servidor Público. Uma cerimônia no Palácio do Planalto fez uma homenagem aos funcionários da Presidência, da Vice-Presidência, do Gabinete de Segurança Institucional, da Casa Civil, da Secretaria de Governo e da Secretaria-Geral. Os servidores receberam condecorações pelo tempo de serviço prestado ao governo. O presidente Jair Bolsonaro agradeceu o empenho e a dedicação dos servidores e destacou a importância deles na implementação das políticas públicas no país. Quero agradecer todo o empenho e dedicação de todos vocês. Jamais nós poderíamos sonhar com um governo de sucesso se não estivesse ao nosso lado brasileiros realmente preocupados, interessados e prontos para se dedicar cada vez mais pelas políticas de Estado. Obrigado. Obrigado.